Oi gente, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal, eu sou a Núbia e hoje o vídeo é de comprinhas. Olha, o Bane está naquela fase que ele tem 5 anos, mas ele veste roupa de 6, 7, porque ele é bem grande, sabe? Então, ou seja, quando troca a estação, quando muda a estação, ele perde praticamente todas as roupas porque a criança cresce rápido, né filho? Ai, esse cabelo seu tá parecendo que tá com uma franja. Eu não passei jão no cabelo da criança, gente, né? Abafo cá. E aí agora a gente veio fazer essa troca de estação com ele, sabe? A gente veio comprar umas roupinhas pra ele. E daí então, essa é a nossa missão, comprar roupinhas pra essa criança. Então, bora lá! Eu achei que aqui vai ser uma loja só de calçado, mas bora lá, né? Tá escrito que é só de calçado. Gente, realmente a loja é só de sapatos, mas tá tão vazia, quase não tem ninguém. Olha esse, de 18 dólares. E é da Puma. Mas a loja tá bem vazia de sapatos. Olha as meias. Essa daqui, quanto que tá? Vem 6, 19 dólares. É o preço cheio, mas o preço da loja é de 9,99. Tem da Nike. Acho que eu vou levar da Nike, né? Qual que tá melhor? Da Nike ou dessa? Parece que aqui tá bom material. Acho que vem mais, né? Não, vem 6. Mesmo tanto, a Nike também vem 6. Que valor da Nike, né? A Nike é Nike, né? Nike é Nike. Olha, a gente tá na Children's Place. Escolhendo calça. Tá 9,99. Só que o Benny, gente, tem a dificuldade pra comprar calça pro Benny, porque ele não gosta de calça jeans, sabe? Tem que ser aquelas com stretch, senão ele não veste de jeito nenhum. Olha, o Benny vai escolher qual que ele quer. Eu gostei dessa branca que eu quis. Qual que você gostou? As camisas estão 4,99. Chega isso daqui. Essa loja, ela é muito legal, porque tem como você experimentar, sabe? Cheirinho dos sabonetes. Tem como você lavar a mão com o sabonete pra você escolher. E isso é muito legal, né? O mallzinho tem várias lojinhas aqui, viu? Tem até o Shake Shack ali na frente. Olha lá, tá vendo? Shake Shack lá. É só se achar mesmo. Eu não sabia que aqui era aqui. É bem só se achar. Mas parece que não vai ter. Tem. Olha só, tem... Tem o carrinho. Agora é a vez do Benny. Ele vai comprar um joguinho aqui. Ah, eu queria aquele lá, o Just Dance 3. Mas não tem a máquina. Aqui, ó. Não tem a máquina. Que máquina? Essa é a máquina. O Nicolas quebrou. Olha, os joguinhos, tá? Assim, se você comprar dois, você ganha dois grátis. Se for abaixo de R$9,99. É, a gente tá aqui procurando os de R$9,99. Pra gente comprar dois e ganhar dois. Então, eu vou compartilhar com vocês as comprinhas que a gente fez. A gente fez comprinhas pro Benny nessa loja, The Children's Place. E, gente, as roupas de laço, a loja dá com 70% de desconto, sabe? Então, eu peguei essa camisetinha aqui, escrito Itália. Essa camisetinha, gente, eu paguei R$3,99. Achei uma fofura essa daqui, R$5,99. R$5,99 também. Olha que fofura. O que ele quis pegar pra ele vestir no dia do aniversário dele? Que é de birthday, né? Aí, eu arrependi. Eu podia ter pegado ela seis, mas eu peguei ela cinco, seis. Eu podia ter pegado ela sete, oito. Porque o aniversário dele ainda é no final do ano. Peguei essa daqui, verdinha, verde água. A camisa, ela foi um pouquinho mais cara. Quer ver? A camisa, ela... R$19,95. Eu acho que a gente pagou R$11 na camisa. O Frank, que gostou dessa camisa azul e pegou. Mas eu achei ela super fofa também, sabe? Assim, bem mocinho, bem rapazinho, né? Aí, o Frank pegou essa. Essa daqui é de manguinha comprida. Mas, infelizmente, nosso verão já está acabando, né, gente? Então, peguei uma de manguinha comprida, assim, de pizza. O que mais? Peguei essa daqui, super cute. Tô mostrando porque eu vou colocar pra lavar. Eu não deixo ele vestir nada, assim, antes eu lavar. Uma bermudinha dessas, assim, de sarja, que fala, né? Com o bolsinho, assim, do lado. Com o bolsinho azul. Uma calça dessa daqui de moletom. Gente, as calças de moletom de criança aqui são tão caras quanto as de adulto, viu? Eu acho que é porque é uma coisa que a gente usa muito aqui, porque é um país frio. Nossa, é muito cara. Olha, R$24,95. Mas, com certeza, teve o desconto, né? Eu não me lembro, não me recordo quanto foi que a gente pagou. Peguei essa calça jeans aqui. Eu tenho sério problema com calça de discobene, porque ele não gosta de usar, sabe? Mas, mesmo assim, eu peguei pra arriscar. Essa daqui é de stretch, sabe aquela, assim, aquele jeans que dá uma esticadinha? Então, peguei ele assim, esse jeans mais lavado, mais clarinho. E peguei uma tradicional. Vamos ver, né, gente, se essa calça vai ser usada algum dia, né? Peguei essa tradicional, assim, dessa cor. Essas foram as comprinhas para o bem. Ainda bem que eu inventei de experimentar as roupas no bem antes de tirar todas as etiquetas das calças. Porque essa daqui, coi, 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 foi a que eu mais gostei e não serviu, sabe? Ela é skinny, só que ela não tem o stretch, sabe? Assim, o stretch aquele que estica. Então, ficou muito apertado. E o Benny não veste nada se estiver incomodando, apertando, sabe? Então, essas daqui, coi, 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 coi. Vamos ter que ir lá devolver, trocar. E olha, eles me deram uns cupons aqui, gente, que eu achei tão legal. Conforme o tanto que você gastava na loja, as coisas do Benny ficou 111 dólares. Dependendo da quantidade de dinheiro que você gastasse na loja, eles te davam esses cupons aqui, sabe? Então, eu tive 100 dólares de desconto para mim poder, numa outra compra, comprar, sabe? A cada 20 dólares que eu gastar, eu posso usar uns 10 dólares. Então, Zan, isso, ou seja, vamos ter mais comprinhas para o Benny, né, nos próximos dias. O cupom tem duração do dia 15 ao dia 24, dia de setembro. Então, vamos guardar aqui, que em breve teremos mais comprinhas. Para o Benny, eu peguei um pacotinho que vem com 6 meias da Nike. As meias eu paguei, as meias foi em outra loja, tá? Foi na Marshalls, foi nessa lojinha aqui, ó. Tá vendo? Foi na Marshalls. Então, eu acho que eu paguei 9 dólares nas meias. Eu tô com 8 dólares e 36 centavos. Em 6 meias da Nike. O preço tá legal, né? Também vou tirar aqui para lavar. Gente, eu não uso nada, nada antes de lavar. Então, vamos lavar as meias também. Então, aqui nessa lojinha, na Bath e Body Works, eu comprei esses sabonetes aqui. Isso daqui eu peguei porque é um spray, sabe? Antibactericida, que é álcool em gel, né, no caso. Eu comprei esse daqui porque eu achei que é mais fácil para poder esprear na mãozinha do Benny. Eu peguei também esse sabonete aqui, que eu achei tão cheiroso. De abóbora com amêndoa e coco. Eu achei muito cheiroso. E coco e também tem... E o que é isso aqui? É... Ai, esqueci como chama. Peguei esse daqui também, de cherry. É muito cheiroso isso daqui, muito cheiroso. Esse daqui, na verdade, eu peguei mais porque eu achei bonitinho. Queimitinho, tá vendo? Eu achei tão fofinho. Mas é como se fosse, assim, o melzinho da florzinha, sabe? Do girassol. Mas eu amei esse daqui. Olha só, essas coisas aqui agora eu comprei no Walmart, tá bom? E elas não eram um conjunto. Eu que peguei lá, que achei parecido, e formei um conjuntinho, sabe? Mas os preços do Walmart também são super bons. Olha só, R$12,98. A blusa de frio. Porque, como vocês sabem, o verão está acabando, né? Então, esse daqui é o gorrinho. Olha que fofura, né? Que tem como ele brincar com o gorrinho. Super quentinha essa malha, sabe? Ela não é assim pro inverno, não. É mais pro outono agora que a gente vai entrar nessa estação, né? A calça eu paguei, deixa eu ver aqui, R$9,98. Essas duas calças aqui eu peguei iguais, só que de cores diferentes. Peguei essa cor aqui, a mostarda e a preta, sabe? Peguei iguais pra ele ir pra escola, sabe? Porque ela tem elástico aqui, assim, e o Benny, ele não gosta de nada que não seja confortável. Então, as calças deles, todas tem que ter elástico. Na calça, gente, vocês não vão acreditar quanto que eu paguei. Eu acho que eu paguei R$5. Ai, cadê? Quase tem o preço essa daqui. Olha aqui. Essa tem o preço. R$5,98 em cada calça. Muito barata, né? Essa daqui de moletom, também pra ele ir pra escola. Paguei R$5,98 também, com esse detalhe cor de laranja aqui do lado. Eu achei ela super fofinha, com um negocinho de amarrar aqui na cintura. Esse daqui também é separado. A calça era R$11,87. E ela tem, assim, eu gosto desses negócios aqui na perna, não sei como que fala, né? Na camiseta, na blusa, eu sei que é punho, mas não sei na perna como que fala. Mas isso daqui, sabe? Porque ele não deixa o vento entrar. Porque aquelas abertas, aí, deixa o vento entrar. Então, eu gosto dessa daqui. E aí, eu vi uma blusinha lá e achei, assim, que super combinaria. Peguei ela pra fazer um conjuntinho. A blusinha, vamos ver quanto que foi. R$6,97. Vocês acreditam, gente? E essa marca, ela é super boa, tá? Você lava, lava, ela não encolha, ela não enche de bolinha. Eu super recomendo as roupinhas de criança no Walmart. Então, é isso. Essas foram as minhas comprinhas. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo. Tchau!